. Que fanta! Eu não acho em casa. Estou de mim casa. Eu sei que vai em casa. Aquela ainda, aquela de ontem ainda. A gente fiz demais. Aqui não é difícil não, a gente fiz lá na frente. A gente pega os caras com o pambão? É, pambão, trinta e oito com colete, muita coisa. Agora que ele já está pronto, está tudo, né? Sim. Tem que passar essa fase logo. Dois dias, o João quer fazer, né? Por isso mesmo. Alguém já zerou o flex? Eu não conheço ninguém, não. Você está filmando? Estou lá. Ele nunca zerou isso aí. Já não saiu? Porque alguém é só. Nossa, eu estou fazendo a sensação ali. Ele é muito grande. Como é que ele está se mantendo? Filma na minha responsabilidade, a gente vai ver e tal. Dá para fazer uma gincana. Pega cartão de memória e dá para cada um falar. Você tem dois dias para ir no máximo que você conseguir no branco. Aí a pessoa vai fazer o que quiser. Chamar alguém. Trazar o dia inteiro. É mesmo? Porque no cartão grava, né? Estou ali, né? Um, um... Um... Nhanco, adulto, né? Um... Um... Uh... Um... Um.... Um... 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 Obrigado.